Contagem regressiva para a Copa do Mundo. O governo federal vem fazendo reuniões com os governos estaduais, municipais e com os comitês organizadores locais para finalizar o planejamento das operações que serão realizadas durante o Mundial. Hoje a reunião foi feita em Brasília, que vai receber sete jogos da Copa do Mundo. Fizeram parte da reunião representantes do setor de telecomunicações, energia, segurança pública, transporte, aeroportos, entre outros. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, destacou o sucesso do Estádio Nacional de Brasília durante os jogos da Copa das Confederações e do Campeonato Brasileiro em 2013. Nesse breve período de reconstrução, o estádio já recebeu um público superior a todo o período anterior da sua trajetória. Ou seja, aqui nós tivemos o recorde de público, o recorde de renda. A primeira rodada de discussões já foi feita em seis cidades-sedes da Copa do Mundo. Nos próximos dias, serão realizadas reuniões de planejamento operacional para o Mundial em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador. Mundo.